Hoje a gente tá começando a trazer os equipamentos aqui pra cozinha e eu vou mostrar pra vocês Aí aqui pessoal, freezer, a pia, vai vir a torneira aqui, aqui vai entrar o balcão baixo, a chapa vai ficar em cima e no começo vai ter só uma fritadeira elétrica que vai ficar em cima também aqui o balcão com condimentadora pra poder montar, fica tudo aqui em cima e a finalização vai ser feita aqui, que dá pra guardar os potinhos, as embalagens e é isso, a cozinha vai ser simples, mas vai dar conta do recado, que é o mais importante Cheguei em casa agora há pouco, tomei acabado, mas deu tudo certo pessoal A cozinha já tá praticamente montada, falta fazer as instalações e logo logo vai ter o delivery da Vila Mariana E eu vou ficar bem mais tempo lá, então se quiserem me encontrar, vai precisar ir lá, certo? Tamo junto